Uma das atividades que acontece dentro da programação da Expomonte é o workshop Mulher que Faz e Acontece. Esse ano já é o quarto workshop que nós estamos realizando. É um evento para as mulheres, tem o objetivo de acolher, acompanhar, trazer informações para as mulheres, não só do campo, mas da comunidade em geral. E é um evento que a gente traz palestras, tem os stands aqui da nossa cidade, os stands, para a gente dar um passeio e ver o que a cidade tem a oferecer em produtos. O evento, que está em sua quarta edição, foi realizado na tarde desta terça-feira e contou com a presença de várias mulheres da cidade e da região. É uma honra ser homenageada, ser uma mulher do campo 2023, especialmente em um evento onde tem tantas mulheres que se destacam nesse cenário do agro. Então é realmente uma honra, uma satisfação muito grande. O workshop ainda teve espaço para a degustação de pratos típicos. Os participantes trouxeram, as comunidades rurais também trouxeram. É um dia bem descontraído.